belezinha aí galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje vamos mostrar aqui tem quem tá conversando com o maicon e ele falou assim que era mostrar um personagem que seria bom então vou mostrar pra ele que é personagem que eu acho muito boa muito boa mesmo né no caso seria a ele vamos lá ler essa liga que cara ela é muito boa é muito boa de verdade porque eu comecei a jogar eu coloquei esse jogo aqui no playstation agora e cara olha que eu vi essa menina aqui eu falei não é essa que eu vou jogar olha já perdi logo de cara quando aqui vai ser a coisa que acontece eu já perdi um monte de vez né mas gravando aqui foi a primeira vamos lá há tempo de recuperação vamos lá ele mostra que você é pouca ser você não mostrar é mas tudo bem vamos lá vamos mostrar pra esse cara como é que se faz vamos quebrar a cara desse filho da mãe aqui aí boa luta de recuperação muito bom quebra nossa velho que isso mas eu tô ganhando do grande lavada nada que possa me preocupar muito bom já era empatamos a luta agora fala sério velho não é boa é lógico cara que ela é muito boa se é que vocês me entendem né vamos lá vai não é a última é a última round vamos lá nossa já era tomei muita porrada no começo olha só meu amigo mítico nossa vai muito máximo que é isso possa direto opa toma toma feio que é isso vou morrer ainda vou nada toma na aprendi isso aqui agora vou ficar apelando igual um doido vou morrer na rua bonitão toma quem ou pra você agora fala vamos combinar não é boa ela é muito boa é lógico que é muito boa toda graciosa pra lutar fala sério mais uma lutinha de bônus pra ele pra ver se ele muda de idéia agora vamos enfrentar esse esse fit de puta aqui pra ver o que acontece agora esse cara é forte velho como você pode ver a minha porcentagem de vitória caiu muito porque eu perdi muito pesquisa da puta aqui mas vamos lá quebra perdi muita luta nessa partida que eu vou tentar passar com ela com uma quantidade de uma porcentagem bem mais alta olha só tomou um salto na nuca enfim e eu em próxima a próxima não cara próximo rodin vamos lá também se o primeiro já nossa mítico não consegui fazer de novo já era coitado quer pegar pelo cabelo mas a peguei toma adianta virar a tela não fui nem a tela de salvo agora já foi ela é muito muito boa velho e vamos é vamos vou enfrentar o boss agora é muito obrigado olha só pode mais é cara para que pariu pra que melhor do que isso aí eu jogo até o dia inteiro mano desse jeito vamos quem é você pode realmente os bós são fracos nesse tempo do técnico pelo menos era não sei joguei só o primeiro técnico até hoje agora estou jogando 6 mas eu sei que tem técnica mais novo mas não interessa o que eu tenho é esse é esse que eu vou jogar não é mais uma personagem força daqui aí já era né cara e agora meu amigo posso morrer ainda não já era toma um chute na cara que ver tomar maldito então é isso aí mais você acha mesmo cara que ela não é boa velho você não acha que é uma personagem muito boa vê se você muda de idéia agora lá pode ver se você vai mudar de idéia ou não que você me diz eu acho que ela é boa velho eu acho não eu tenho certeza que ela é boa vamos lá né eu vou passar nesse aqui no nível mais difícil ainda não vou chegar nessa bagaça aqui no final com 100% ainda isso é uma promessa velho ainda vou postar ainda eu aí enfrentando esse boss com 100% e com ela cara com a lily mas nenhum outro vai ter que ser com ela vou chegar lá com certeza eu vou então é isso aí falou até mais e foi você ganha por favor não diga meu pai